junto com essa batida precisa das luzes estroboscópicas luz estroboscópica é aquela luz que vai mudando de cor que você olha e a pessoa está de camisa branca, parece que está amarela tem uma hora que parece que está azul, parece que está verde, cor de rosa e a cara da pessoa segue o mesmo timbre é a junção desse som, dessa batida com essa luz ativa a droga então começa a fazer efeito dentro da pessoa e aí meus queridos e minhas queridas quantos adolescentes e jovens entraram no mundo da prostituição porque essa é a coragem que o profeta está dizendo que dá ai daqueles que buscam coragem na bebida, na droga porque quantos jovens transaram a primeira vez depois do primeiro baseado quantas meninas doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis anos transaram a primeira vez depois que tomaram aquela caipirinha depois que tomaram aquelas duas ou três latinhas de cerveja porque liberaram a cabeça fica solta a pessoa ganha uma coragem que não é dela e não é dela a bíblia diz bem claro de quem que é essa coragem é do encadido e o que é mais terrível hoje os ministérios da saúde ligados ao MS sabe disso no mundo inteiro né pelo esperto nasbas ou por causa, nós重amos a chia por causa do que pode ser